Olá a todos, eu me chamo Sheila Rayanez Oliveira, sou pedagoga e mestrada em educação e nesse momento irei apresentar um trabalho que tem como título Práticas Pedagógicas com a Utilização do Smartphone, uma experiência significativa no ensino médio. Vale considerar que esse trabalho foi realizado em parceria com os autores José Batista de Souza e Jonathan Isaac Pereira Lima. As práticas pedagógicas têm sido marcadas pelo cenário atual, pela presença forte da cultura digital, uma vez que têm sido modificadas, vista a necessidade de adequação dos novos tempos, em que o ensinar e aprender já não é mais o mesmo. Dessa forma, urge a necessidade da utilização de novas metodologias, metodologias distintas da que eram utilizadas antes. Assim, surgem as metodologias ativas para incluir o estudante que estão inseridos no contexto da cultura digital. Dessa forma, o nosso objetivo com esse trabalho é apresentar uma experiência significativa com a utilização de um smartphone em uma sala de aula de uma turma de inglês de uma escola de ensino médio que está localizado na Bahia, em que foi utilizado o smartphone com a criação de atividades em que os alunos trabalhavam colaborativamente na resolução dessas atividades. Essas atividades consistiam em resolver desafios entre os discentes. A metodologia de pesquisa utilizada nesse trabalho para que os objetivos fossem alcançados foi a pesquisa de cunho bibliográfico com abordagem qualitativa, em que foi utilizada o uso em que foram utilizados instrumentos para a produção de dados, o cenário semi-estruturado e a observação participante. A partir dos resultados obtidos por meio dessa pesquisa, observou-se que os alunos se mostram mais engajados em participar das aulas em que o professor utiliza as tecnologias digitais. Isso demonstra também que a utilização do celular pode potencializar a aprendizagem dos estudantes por estarem altamente conectados com a internet e inseridos na cultura digital. Dessa forma, os resultados demonstram ainda que a utilização do smartphone na sala de aula é um mecanismo que pode potencializar as relações entre aluno e professor, uma vez que a utilização das tecnologias no contexto escolar pode possibilitar que o aluno seja mais participativo, crítico, criativo e isso potencializa também a aprendizagem do dicente.